Esse é nosso casal de noivos Renato Cabral e Jaqueline Cavaltante Quadrilha Unilza Roça Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O céu, a lua e o mar, passagens pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir à toa é bom demais Seu melhor lugar sempre é você Você é a razão pra minha felicidade Não vá dizer que eu não sou a sua caravetade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo Quero presentear Com florins e emancha Pedir o paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A pressão das estrelas Pra nos iluminar Vida boa, brisa e paz Tocando olhares ao anoitecer Ir à toa é bom demais Olha pro céu Sorri e agradecer Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou a sua caravetade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Não vá dizer que eu não sou a sua caravetade Não vá dizer que eu não sou a sua caravetade Não vá dizer que eu não sou a sua caravetade Não vá dizer que eu não sou a sua caravetade Não vá dizer que eu não sou a sua caravetade Não vá dizer que eu não sou a sua caravetade Não vá dizer que eu não sou a sua caravetade Não vá dizer que eu não sou a sua caravetade Não vá dizer que eu não sou a sua caravetade Não vá dizer que eu não sou a sua caravetade Não vá dizer que eu não sou a sua caravetade Tchau, tchau